A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. . . . E aí O que é que é que é que é? Se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 O! Eu estou aqui na mesa, eu estou aqui na mesa. Eu estou aqui na mesa? Eu estou aqui na mesa. Amei. Amei. Ficou que foi? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí O que é que é que é que é que você já está pensando? O que é que você já está fazendo? O que é que é que é que você já está fazendo? Eu não vou deixar o seu bom e não gostar. Muito obrigado. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.